Foi andando por aí que eu vi você Com um sorriso elegante eu parei pra vir Com este corpo tão bonito, pele de maçã Foi aí que eu falei pra alguém enquanto eu sou seu fã O Adriano, o seu amor é tudo o que eu mais quero Se eu não conseguir me desespero E o pernizio de dizer O Adriano, preciso tanto me entregar pra ti Pense um pouco e venha até a mim E se eu não conseguir me amar Com este jeito difícil eu tive a impressão Será que é um sonho meu? Pergunto pro meu coração Por que que me maltrata tanto deste jeito Querendo sempre alguém assim que eu não tenho direito O Adriano, o seu amor é tudo o que eu mais quero Se eu não conseguir me desespero Que eu preciso me dizer O Adriano, preciso tanto me entregar pra ti Pense um pouco e venha até a mim Dizendo que me amou O tempo não pode parar Mas quero, mas quero Se eu não conseguir me desespero E o pernizio de dizer O Adriano, preciso tanto me entregar pra ti Pense um pouco e venha até a mim Dizendo que me amou O tempo não pode parar Eu tenho que seguir Até um dia eu ver você sorrindo para mim Aí será a minha chance para eu lhe dizer O quanto que eu te amo e você tem que me entender O Adriano, o seu amor é tudo o que eu mais quero Se eu não conseguir me desespero Se eu não conseguir me desespero Se eu não conseguir me desespero Se eu preciso me dizer O Adriano, preciso tanto me entregar pra ti Pense um pouco e venha até a mim Dizendo que me amou O Adriano, o seu amor é tudo o que eu mais quero Se eu não conseguir me desespero E o Adriano, o seu amor é tudo o que eu mais quero O Adriano, preciso tanto me entregar pra ti Pense um pouco e venha até a mim E o Adriano, o seu amor é tudo o que eu mais quero Perdoa por eu ter te escolhido e por me apaixonar São coisas do destino e o coração Que eu não podia evitar Eu sei que este amor é proibido Mas eu vou ter que falar Foi apenas um sorriso e um brilho do teu olhar Que invadiu meu coração E isso eu não posso negar Às vezes quando eu falo com você E ameniza a minha dor Confesso que até no pensamento Com você eu faço amor Eu sei que você é bem casada E isso eu tenho que respeitar Mas se um dia acontecer E este alguém te abandonar Vem correndo pros meus braços Volta assim pra te esperar Deus, perdoa por eu ter um passo errado Em viver por este alguém apaixonado É um caminho que o destino escolheu Deus, a estrada do amor é sempre assim Gente, dá muitos passos errados pra seguir Eu tenho fé que um dia eu vou conseguir Música Música As vezes quando eu falo Eu falo com você E ameniza a minha dor Confesso que até no pensamento Com você eu faço amor Eu sei que você é bem casada E isso eu tenho que respeitar Mas se um dia acontecer E este alguém te abandonar Vem correndo pros meus braços Volta assim pra te esperar Música Deus, perdoa por eu ter um passo errado Em viver por este alguém apaixonado É um caminho que o destino escolheu Deus, a estrada do amor é sempre assim Gente, dá muitos passos errados pra seguir Eu tenho fé que um dia eu vou conseguir Deus, perdoa por eu ter um passo errado Em viver por este alguém apaixonado É um caminho que o destino escolheu Deus, a estrada do amor é sempre assim Gente, dá muitos passos errados pra seguir Eu tenho fé que um dia eu vou conseguir Você fala mal de mim Do meu jeito de viver Porque eu saio com uma e outra Mas eu só amo você Você me conhece bem Não adianta disfarçar Eu me guardo pra você Deixa essa hora chegar Me dê uma chance Pra que eu possa te amar E aí você vai ver Como eu vou me comportar Quando estiver com você Me dê uma chance Pra que eu possa te amar E aí você vai ver Como eu vou me comportar Quando estiver com você Sei que existe por aí Muitas que me dão valor Mas você foi a escolhida Para ser meu grande amor Você sente algo por mim Não adianta esconder Vem correndo por meus braços Deixe tudo acontecer Me dê uma chance Me dê uma chance Pra que eu possa te amar E aí você vai ver Como eu vou me comportar Quando estiver com você Muitas que me dê uma chance Me dê uma chance Pra que eu possa te amar E aí você vai ver Como eu vou me comportar Quando estiver com você Sei que existe por aí Muitas que me dão valor Mas você foi a escolhida Para ser meu grande amor Você sente algo por mim Não adianta esconder Vem correndo por meus braços Deixe tudo acontecer Me dê uma chance Me dê uma chance Pra que eu possa te amar E aí você vai ver Como eu vou me comportar Quando estiver com você Me dê uma chance Pra que eu possa te amar E aí você vai ver Como eu vou me comportar Quando estiver com você Me dê uma chance Pra que eu possa te amar E aí você vai ver Como eu vou me comportar Quando estiver com você Me dê uma chance Pra que eu possa te amar E aí você vai ver Como eu vou me comportar Quando estiver com você Me dê uma chance Lembro quando você apareceu Ocupando um quarto só você e eu Que linda emoção Que linda emoção Foram poucas horas de prazer Me senti como fosse o dono de você Mas tão pouco durou De repente seu telefone tocou Era ele e você até disfarçou Com gostei de você No momento não falou onde estava E aos poucos você ali se entregava Eu queria tudo isto outra vez Eu queria tudo isto outra vez De tanto amor Do eixo de as nuvens mais caí De repente ele chegou Você saiu Não sei como isto foi acontecer Por favor Aparece Estou morrendo de saudade Você deixou o amor pela metade Eu confesso que você me apaixonei Lembro quando você apareceu Ocupando um quarto só você e eu Que linda emoção Foram poucas horas de prazer Me senti como fosse o dono de você Mas tão pouco durou De repente seu telefone tocou Era ele e você até disfarçou Com gostei de você No momento não falou onde estava E aos poucos você ali se entregava Eu queria tudo isto outra vez De tanto amor Do eixo de as nuvens mais caí De repente ele chegou Você saiu Não sei como isto foi acontecer Por favor Aparece Estou morrendo de saudade Você deixou o amor pela metade Eu confesso que você me apaixonei De tanto amor De tanto amor Não sei como isto que você me apaixonei Você me apaixonei Você me apaixonei Você me apaixonei As vezes quando você passa por mim Que eu falo você não dá atenção Eu paro e reflito os momentos De angústia e solidão E assim eu vou levando a minha vida Aos trancos e barranque eu vou atrás É assim que eu sigo meu destino Como todos os homens fazem Hoje eu vivo sofrendo Por alguém que não pode ser meu Vida Oh vida Vida que Deus me deu Hoje eu vivo sonhando Com amor que não aconteceu As vezes quando você passa por mim Que eu falo você não dá atenção Eu paro e reflito os momentos De angústia e solidão E assim eu vou levando a minha vida Aos trancos e barranque eu vou atrás É assim que eu sigo meu destino Como todos os homens fazem Vida Oh vida Vida que Deus me deu Hoje eu vivo sofrendo Por alguém que não pode ser meu Vida Oh vida 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 que Deus me deu Hoje eu vivo sonhando Com amor que não aconteceu Vida Oh vida Vida que Deus me deu Hoje eu vivo sofrendo Por alguém que não pode ser meu Vida Vida Oh vida 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 que Deus me deu Foi em Letícia na Colômbia Eu me apaixonei Aquela voz tão bonita Colômbiana Meu anjo lindo Me apareça Por favor Por favor Por favor Fui em Letícia na Colômbia Fui em Letícia na Colômbia Acendei 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 E ela falou Só que eu não compreendi Fiquei parado Não soube responder Porque eu não compreendendo Nada do que ela falou Aquela voz tão bonita Nunca vou esquecer Colômbiana Colômbiana Eu te amo Estou louco Por você Eu só queria entender O que ela me falou Confesso Fiquei apaixonado Estou morrendo de amor Colômbiana Colômbiana Meu anjo lindo Me apareça Por favor Colômbiana Meu anjo lindo Me apareça Por favor Colômbiana Meu anjo lindo Me apareça Por favor Colômbiana Colômbiana Eu tenho um coração que não sabe aonde ir Me leva por caminho que eu não devo seguir Por mais que eu tento controlar, mas não tem jeito Gosta da pessoa errada, sempre foi o seu defeito Estou amando alguém, mas não sou correspondido Desfaça essa paixão, mas não tem como esconder Se eu me declaro a ela, ela não dá atenção E assim eu vou vivendo sempre nesta ilusão Acalma o coração, deixa tudo como está Um amor igual a este, vale a pena esperar Acalma o coração, deixa tudo como está Um amor tão forte assim, vale a pena esperar Quando estou com outro alguém, finge que eu estou feliz Mas meu coração me diz, não este o seu lugar Vou voando o pensamento com a força da paixão Te abraço com carinho, sempre na mesma ilusão É apenas inspiração, penso que tudo é real Vou vivendo como um sonho, até quando Deus quiser Tudo isto é um amor, que nasceu de um olhar Não me sai do pensamento, seu jeitinho de falar Acalma o coração, deixa tudo como está Um amor igual a este, vale a pena esperar Acalma o coração, deixa tudo como está Um amor tão forte assim, vale a pena esperar Quando estou com outro alguém, finge que eu estou feliz Mas meu coração me diz, não este o seu lugar Vou voando o pensamento com a força da paixão Te abraço com carinho, sempre na mesma ilusão É apenas inspiração, penso que tudo é real Vou vivendo como um sonho, até quando Deus quiser Tudo isto é um amor, que nasceu de um olhar Não me sai do pensamento, seu jeitinho de falar Acalma o coração, deixa tudo como está Um amor igual a este, vale a pena esperar Acalma o coração, deixa tudo como está Um amor tão forte assim, vale a pena esperar Acalma o coração, deixa tudo como está Um amor igual a este, vale a pena esperar Acalma o coração, deixa tudo como está Um amor tão forte assim vale a pena esperar Outra vez não parei para pensar Me deixei levar por outra ilusão De um alguém que eu sempre acreditei Mas só queria maltratar meu coração Fiz de tudo pra ficar do seu lado Mas tudo isto ela não me deu valor E por isso eu ajoelho e peço a Deus Não deixe outra fazer o que ela me fez E digo a ela não te procuro nunca mais Vida, oh vida Por que me escolheu assim? Mais uma vez caiu outra cilada Foi gostar de quem não gostou de mim Vida, oh vida Por que me escolheu assim? Fui iludido pelo mais falsas promessas De um alguém que só queria ver meu fim Outra vez não parei para pensar Me deixei levar por outra ilusão De um alguém que eu sempre acreditei Mas só queria maltratar meu coração Fiz de tudo pra ficar do seu lado Mas tudo isto ela não me deu valor E por isso eu ajoelho e por isso eu ajoelho e peço a Deus Não deixe outra fazer o que ela me fez E digo a ela não te procuro nunca mais Vida, oh vida Por que me escolheu assim? Mais uma vez caiu outra cilada Foi gostar de quem não gostou de mim Vida, oh vida Por que me escolheu assim? Fui iludido pelo mais falsas promessas De um alguém que só queria ver meu fim Vida, oh vida Por que me escolheu assim? Vida, oh vida Por que me escolheu assim? Mais uma vez caiu outra cilada Fui gostar de quem não gostou de mim Vida, oh vida Por que me escolheu assim? Vida, oh vida Por que me escolheu assim? A primeira vez que eu te vi Tentei me aproximar deste Fiz tudo pra ficar junto a você Não sei se você percebeu No meu modo de falar No meu jeito de te olhar Me entenda por favor Se eu pudesse controlar meu coração Jamais vivia nesta ilusão Querem tomar alguém Que não sabe dar valor Quem te olha com paixão Acalma meu coração Que está louco por você Ai coração Procura um jeito de não se apaixonar Pra não sofrer Esqueça esse alguém Que não liga pra você Tô mal assim Se um dia você me procurar Se um dia você vir me procurar Prometo que estou sem pra te esperar Só existe um lugar Só existe um lugar no meu coração Guardei para você Guardei para você Não posso te perder Me tire desta solidão Ai coração Procura um jeito de não se apaixonar Procura um jeito de não se apaixonar Pra não sofrer Esqueça esse alguém Que não liga pra você Tô mal assim Se um dia você vir me procurar Prometo que estou sem pra te esperar Só existe um lugar Só existe um lugar no meu coração Só existe um lugar no meu coração Guardei para você Guardei para você Não posso te perder Me tire desta solidão Ai coração Procura um jeito de não se apaixonar Pra não sofrer Esqueça esse alguém Que não liga pra você Tô mal assim Ai coração Procura um jeito de não se apaixonar Procura um jeito de não se apaixonar Pra não sofrer Esqueça esse alguém Que não liga pra você Tô mal assim 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 Tirei até de mim Tirei até de mim Querendo ser o melhor Mas foi ilusão Eu vou me guardar Quem sabe um dia então Eu encontro um alguém Que vai cuidar de mim Vai ser melhor assim Aguarde meu coração Eu vou viver assim Eu vou viver assim Cuidar de mim Até encontrar esse alguém Que vai me dar valor Me dar amor Vai ser melhor assim Não vou sofrer Não vou sofrer Mas tanto em vão Maltratando meu coração Porque não gosta de mim Eu vou viver assim Cuidar de mim Até encontrar esse alguém Que vai me dar valor Me dar amor Vai ser melhor assim Não vou sofrer Não vou sofrer Mas tanto em vão Maltratando meu coração Porque não gosta de mim Não vou sofrer Mas tanto em vão Maltratando meu coração Porque não gosta de mim Eu já estou decidido Eu vou correr perigo De enfrentar a solidão Não vou me entregar A quem não quer me amar Só brincou com meu coração Cansei de ser tratado Hoje estou magoado Com alguém que deixou Marca no meu coração Entrei fundo nessa paixão E hoje estou assim Eu vou viver assim Cuidar de mim Até encontrar esse alguém Que vai me dar valor Me dar amor Vai ser melhor assim Não vou sofrer Mas tanto em vão Maltratando meu coração Porque não gosta de mim Eu vou viver assim 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 Quantas vezes eu te olhei Me seguro Me seguro pra não te falar A verdade é que eu te amo Mas tenho medo Mas tenho medo de me declarar E você se afastar E você se afastar de mim Estou em minha cama Mesmo sem sentir amor Por mim Meu desejo é estar perto de você Olhando esse corpo bonito Como amigo Como amigo quero te aquecer O Ingrid Ingrid É o seu nome que eu chamo O Ingrid Ingrid Sonho com seu corpo Em minha cama Quantas vezes eu te olhei Me seguro Me seguro pra não te falar Me seguro pra não te falar A verdade é que eu te amo Mas tenho medo de me declarar E você se afastar E você se afastar E você se afastar de mim Por isso eu tenho que suportar Essa paixão insolente No meu peito vive a machucar O Ingrid 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 É o seu nome que eu chamo O Ingrid 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 Sonho com seu corpo em minha cama Mesmo sem sentir amor por mim Meu desejo é estar perto de você Olhando esse corpo bonito Como amigo Eu quero te aquecer O Ingrid 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 É o seu nome que eu chamo O Ingrid Ingrid Sonho com seu corpo em minha cama Em mim Eu quero te aquecer Eu quero te aquecer Eu quero te aquecer Com licitativo Eu quero te aquecer Eu quero te aquecer Com licitativa Com licitativa Todo dia no mesmo horário estou aqui Tenho que criar coragem e decidir Sobre esta paixão Eu não sei se deu pra ela perceber O meu jeito quando ela vem me atender A minha emoção Já tentei mas não dá pra suportar Meu coração vai ter que desabafar Porque quem sobra assim sou eu Eu preciso decidir de uma vez Não é justo o que meu coração me fez E por isso eu tenho que me declarar Garçonete Eu venho aqui não é só para beber Eu venho simplesmente pra te ver Confesso mas não dá pra segurar Garçonete Eu tenho algo para lhe falar Pare um pouco pra me escutar Estou apaixonado por você Todo dia no mesmo horário estou aqui Tenho que criar coragem e decidir Sobre esta paixão Eu não sei se deu pra ela perceber O meu jeito quando ela vem me atender A minha emoção Já tentei mas não dá pra suportar Meu coração vai ter que desabafar Porque quem sobra Porque quem sobra assim sou eu Eu preciso decidir de uma vez Não é justo o que meu coração me fez E por isso eu tenho que me declarar Garçonete Eu venho aqui não é só para beber Eu venho simplesmente pra te ver Confesso mas não dá pra segurar Garçonete Garçonete Eu tenho algo para lhe falar Pare um pouco pra me escutar Estou apaixonado por você Garçonete Eu venho aqui não é só para beber Eu venho simplesmente pra te ver Confesso mas não é só para beber Confesso mas não dá pra segurar Garçonete Garçonete Eu tenho algo para lhe falar Pare um pouco pra me escutar Estou apaixonado por você Garçonete 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Violão, as mortas dessa música me faz chorar Soluço de saudade em vez de cantar Meu coração palpita de paixão e dor Violão, quem me acompanha nas horas tristes ou de felicidade Faz acalmar dentro do peito a dor da saudade Eu não posso mais viver na solidão Violão, meu amigo, me ajude a tocar essa canção Que eu fiz pra ela Fiz com amor Tem frases que meu pobre coração Chora quando vai ouvir Agora fico aqui chorando em vão Tem dó do meu coração Violão, quem já foi eu nessas noites de luar Hoje vivo na solidão Violão, as mortas dessa música me faz chorar Soluço de saudade em vez de cantar Meu coração palpita de paixão e dor Violão, quem me acompanha nas horas tristes ou de felicidade Faz acalmar dentro do peito a dor da saudade Eu não posso mais viver na solidão Violão, as mortas dessa música me faz chorar Soluço de saudade em vez de cantar Meu coração palpita de paixão e dor Violão, esta noite eu quero apenas recordar Junto a meus amigos, beber e cantar É a melhor forma de esquecer uma paixão Junto a me diz Vou tentar tirar você do coração, não quero mais viver nesta ilusão. Eu me dei, me entreguei, mas você não deu valor, perdeu a chance de um verdadeiro amor. Tchau amor, vou partir porque você não quis me amar, não, não, não. Tchau amor, se você quiser, volto pra te buscar, é só ligar, me avisar, não quero outra alguém, tomando meu lugar. É só ligar, me avisar, não quero outra alguém, tomando meu lugar. Vou mudar, vou tentar tirar você do coração, não quero mais viver nesta ilusão. Eu me dei, me entreguei, mas você não deu valor, perdeu a chance de um verdadeiro amor. Tchau amor, vou partir porque você não quis me amar, não, não, não. Tchau amor, se você quiser, volto pra te buscar, é só ligar, me avisar, não quero outra alguém, tomando meu lugar. É só ligar, me avisar, não quero outra alguém, tomando meu lugar. Tempo quando você apareceu, ocupando um quarto só você e eu, querida emoção. Foram poucas horas de prazer, me senti como fosse o dono de você, mas tampouco durou. De repente seu telefone tocou, era ele e você até disfarçou, com gostei de você. Por favor, no momento não falou onde estava, e aos poucos você ali se entregava, eu queria tudo isto outra vez. De tanto amor, doei sobre as nuvens, mas caí, de repente ele chegou, você saiu, não sei como isto foi acontecer. Por favor, apareça, estou morrendo de saudade, você deixou o amor pela metade, eu confesso que por ti me apaixonei. Lembro quando você apareceu, ocupando um quarto só você e eu, que linda emoção. Foram poucas horas de prazer, me senti como fosse o dono de você, mas tampouco durou. De repente seu telefone tocou, era ele e você até disfarçou, com gostei de você. Por favor, no momento não falou onde estava, e aos poucos você ali se entregava, eu queria tudo isto outra vez. De tanto amor, doei sobre as nuvens, mas caí, de repente ele chegou, você saiu, não sei como isto foi acontecer. Por favor, apareça, estou morrendo de saudade, por favor, apareça, estou morrendo de saudade, você deixou o amor pela metade, eu confesso que por ti me apaixonei. De tanto amor, doei sobre as nuvens, mas caí, de repente ele chegou, você saiu, não sei como isto foi acontecer. Por favor, apareça, estou morrendo de saudade, você deixou o amor pela metade, eu confesso que por ti me apaixonei. Por favor, apareça, estou morrendo de saudade, você deixou o amor pela metade, eu confesso que por ti me apaixonei. Por favor, apareça, estou morrendo de saudade, você deixou o amor pela metade, eu confesso que por ti me apaixonei. Quando eu te vi me apaixonei, foi ideia do meu coração, senti que outra vez caí no laço da desilusão. Eu não tenho culpa de escolher, sempre a pessoa errada, eu não tenho culpa de escolher, sempre a pessoa errada. Fiquei assim, pobre de mim, outra vez não fui amado. Quando eu te vi me apaixonei, foi ideia do meu coração, senti que outra vez caí no laço da desilusão. Eu não tenho culpa de escolher, sempre a pessoa errada. Fiquei assim, pobre de mim, outra vez não fui amado. Que culpa eu tenho de me envolver assim, gosta de quem nem se quer lembrar de mim. Meu coração, pensa um pouco antes de me fazer sofrer assim. Eu já tentei controlar essa paixão, mas é inútil, vou vivendo de ilusão. Estou aqui, preciso de um alguém, que salve meu coração. As vezes te encontro pela rua, chamo você e não responde. Eu não tenho culpa de escolher, mas eu preciso em te seguir, vou parar não sei aonde. Vou caminhando tão sozinho, carregado pela solidão. Quem sabe um dia, tudo pode acontecer, serei dono do seu coração. Que culpa eu tenho de me envolver assim, gosta de quem nem se quer lembrar de mim. Eu já tentei controlar essa paixão, mas é inútil, vou vivendo de ilusão. Estou aqui, preciso de um alguém, que salve meu coração. Estou aqui, preciso de um alguém, que salve meu coração. Estou aqui, preciso de um alguém, que salve meu coração. Eu não sei se deu pra ela perceber, o meu jeito quando ela vem me atender, a minha emoção. Já tentei, mas não dá pra suportar, meu coração vai ter que desabafar. Porque quem sofre assim sou eu. Eu preciso decidir de uma vez, não é justo o que meu coração me fez. E por isso eu tenho que me declarar. Garçomete, eu venho aqui não é só para beber. Eu venho simplesmente pra te ver. Confesso, mas não dá pra segurar. Garçomete, eu tenho algo para lhe falar. Pare um pouco pra me escutar. Estou apaixonado por você. Tudo que no mesmo horário estou aqui, tenho que criar coragem e decidir sobre essa paixão. Eu não sei se deu pra ela perceber, o meu jeito quando ela vem me atender, a minha emoção. Já tentei, mas não dá pra suportar, meu coração vai ter que desabafar. Porque quem sofre assim sou eu. Eu preciso decidir de uma vez, não é justo o que meu coração me fez. E por isso eu tenho que me declarar. Garçomete, eu venho aqui não é só para beber. Eu venho simplesmente pra te ver. Confesso, mas não dá pra segurar. Garçomete, eu tenho algo para lhe falar. Garçomete, eu tenho algo para lhe falar. Estou apaixonado por você. Garçomete, eu venho aqui não é só para beber. Eu venho simplesmente pra te ver. Confesso, mas não dá pra segurar. Garçomete, eu tenho algo para lhe falar. Pare um pouco pra me escutar. Estou apaixonado por você. E eu venho aqui não dá pra te ver. E eu venho aqui não dá pra se ver. Sou, 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 seu admirador Gatinha linda, seu fantômbio eu sou Sou, 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 seu admirador Gatinha linda, seu fantômbio eu sou Gatinha, não me deixe parado Estou apaixonado Eu preciso falar com você O que eu sinto, por você não tem como explicar Tenho medo até de falar E por isso eu canto assim Sou, 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 seu admirador Gatinha linda, seu fantômbio eu sou Sou, 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 seu admirador Gatinha linda, seu fantômbio eu sou Quando você passa Com aquele sorriso no olhar Seus cabelos sofrando com o ar Esse seu corpo lindo me faz delirar Por isso eu canto Sou, 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 seu admirador Gatinha linda, seu fantômbio eu sou Sou, 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 seu admirador Gatinha linda, seu fantômbio eu sou Sou, 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 seu admirador Sou, 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 seu admirador Gatinha linda, seu fantômbio eu sou Sou, 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 seu admirador Gatinha linda, seu fantômbio eu sou Quando você passa Com aquele sorriso no olhar Seus cabelos sofrando com o ar Esse seu corpo lindo me faz delirar Por isso eu canto Sou, 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 seu admirador Gatinha linda, seu fantômbio eu sou Sou, 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 seu admirador Gatinha linda, seu fantômbio eu sou Sou, 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 seu admirador Gatinha linda, seu fantômbio eu sou